Olá, tudo bem? Agora nós vamos fazer a letra B, tá ok? Então vamos lá? Se você observar bem, a letra B, ela já está quase pronta aqui, olha Ó, eu vou só pegar aqui, essa é a letra B maiúscula, tá? Aqui, olha, olha como é fácil Lembrando que essas letras que eu tô fazendo, a Arial Arial, a gente chama de Arial Black, né? Pode chamar de Arial, porque a Arial tem vários, ela tem vários formatos, né? Só uma coisinha aqui que eu disse pra vocês no outro vídeo A letra, ela, ela quando ela, por que que aqui eu fiz maior, menor aqui e maior aqui? Porque a letra quando ela tem duas partes, igual aqui a B, tem a parte de cima e a parte de baixo Assim como a letra E, a letra S e outras O que acontece é o seguinte Sempre a parte de cima é menor Então olha aqui, ó Essa é menor Do que essa aqui Essa aqui é a parte maior, que é a parte de baixo O que que eu vou fazer aqui? Na hora que você estiver fazendo o letreiro, você vai observar Ou você deixa aqui passar Ou então você faz aqui certinho aqui essa parte E diminui aqui Aqui você deixa ela pegando aqui, ó Pra Pra dar certinho Né? Então O que que eu vou fazer? Aqui nesse caso eu vou deixar ela passar um pouco aqui, ó Porque essa aqui é maior Essa parte ela é maior Então isso vale Dessa forma, tá? Tá ficando meio Meio ruim pra mim gravar aqui Porque eu tô Segurando aqui O meu celular E E fazendo ao mesmo tempo Então olha só Já dá pra ter uma base aí, né? Olha lá Aqui Ok Agora Já deu pra ver a letra B aí Não é? Então agora a gente vem aqui Olha Tá vendo? Sempre como eu disse Nunca pego lápis e faça direto assim, não Vai dando uns toquinhos de leve, né? Mas sempre de leve Eu tô riscando forte aqui Porque é só pra demonstrativo mesmo De leve Pra não ficar feio o letreiro Ou a faixa Ok? Agora a parte de baixo Agora como aqui passou Lembrando que a largura não muda A largura é a mesma O que muda é só o tamanho Então Aqui eu tenho que passar um pouco também Porque aqui passou Então aqui Tá vendo? Olha só Não mexendo praticamente nada E a letra B tá pronta Por quê? Porque ela já pegou aqui Não é? Tá pronta Olha que simples, gente Vocês pegando esse macete aí Vocês vão fazer letra bonita Letra bonita Letreiro bonito Tá vendo? É mais ou menos isso aí Não tem muito segredo não Não é? Agora se você quiser fazer uma coisa mais simples ainda Você pode pegar Só fazer um B quadradinho, né? Faz aqui Aqui Mas fica muito feio Né? Mas esse aqui fica mais bonito ainda Usa esse aqui que eu tô fazendo pra vocês Olha só Aí pra não ficar muito feio aqui, ó Se você achar que não tá muito legal Você pode pegar aqui Abaixar mais um pouco E parar ele aqui, ó Tá vendo? Parar ele aqui Esquece isso aqui, ó Aqui, ó Pra isso que serve o esboço Pra você ir acertando essas coisas Ok? Então é isso aí Vamos fazer a letra B minúscula no próximo vídeo Beleza? Um abraço